GreenNet Informática, eles têm todos os acessórios e suprimentos para a informática. E se você quer comprar um computador, presta atenção, porque eles dão três anos de garantia, Marco. Três anos de garantia, manual em português, e essa garantia é da fábrica também. E no monitor? No monitor tem um ano. Então, um ano no monitor, três anos aqui no CPU. Exatamente. Legal. Agora aqui um exemplo para você. Esse aqui, um Pinting 100 MHz, Marcos. Isso. Esse micro tem 16 MB de memória, kit multimídia de 8 velocidades, placa fax modem, monitor colorido, Windows oficial. E o HD? E o HD de 1.2. Legal. E ele vem já configurado para a internet, tá? É só pegar o equipamento, sair ligando e você tem 10 horas de acesso grátis na internet. Legal. Está saindo uma mais 18 de 156,42 centavinhos. Agora a gente vai transformar esse Pinting 100 num Pinting 133. Quer ver? Olha. Pronto. Mesma configuração, Marcos? Mesma configuração. Ele vai estar saindo uma mais 18 de 170 reais. De 171. 171. 171. Fala certo. Uma mais 18 de 171, a mesma configuração no Pinting 133. E você leva a capa de presente, certo? A capa, o joystick, um jogo de capas e um microfone. Tá legal. Mais as 10 horas na internet. Mais as 10 horas de acesso à internet. Agora aqui, impressoras. Essa aqui, a BJC 240, que está saindo uma mais 10 de 36,80. Ou a BJC 4i200, em uma mais 10 de 52,62. Green Net Informática, promoção até domingo, dia 22 de dezembro. De segunda a sexta, das 9h às 20h. No sábado e domingo, das 9h até às 4h da tarde. Aqui na rua Mauá, 878 na Luz. Barra Centro, telefone. 228-9711. Repete. 228-9711. Green Net.